Partida 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 Tamanho 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 Gastar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Helicóptero 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 Pratica 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 Querida Bolha 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 Servir 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 Perigoso 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 Partida Partida Tamanho Calbin de Discovery Toma Retiro Hardом O suficiente O suficiente. Helicóptero. Helicóptero. Prática. Prática. Querida. Querida. Bolha. Bolha. Servir. Servir. Perigoso. Perigoso. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Quadrinho. 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 Engenheiro Erro 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 Gratinho 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 Intelligente 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 Inteligente Excitar 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 Rapidamente 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 Placa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Além disso Além disso Quadrinho Quadrinho Engenheiro Engenheiro Erro Erro Gatinho Gatinho Inteligente Inteligente Excitar 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 Rapidamente 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 Placa Placa Por aí Por aí Por aí Recioso 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 Varrer 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 Casal, cava, 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 cava Tradicional Machucar Décima primeira Estante 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 Balanço 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 Recioso Recioso Varrer Varrer Casal Casal Cava 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 Tradicional Tradicional Machucar 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 Balanço 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 Construir 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 Museu Lenço 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 Estranho 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Qualquer pessoa Corrigir 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 Dimit 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 Ambulância 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 Construir Construir Museu 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 Lenço 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 Estranho Estranho Doerno Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de dente Dor de dente Muita pessoa ience Corrigir Corrigir Dimit Dimit País 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 Empurrar 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 Calma 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 Dicionário 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 Peça 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 Azidar 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 Por ki Por Ki Por ki Por ki Por ki Por ki Onz 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 Onze Psoa Psoa Aldeia País Empurrar Empurrar Calma Calma Dicionário Dicionário Peça Peça Azidar Azidar Porquê? Porquê? Onze Onze Pessoa Pessoa Aldeia Adem Comparecer Comparecer Marie Comparecer Maravilha 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 Fanha Fanha Falha Falha Aluno 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 Lobo 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 Coragem 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 Corf Cor 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 Contra Contra Oceano 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 Interessante 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 Comparecer Comparecer Maravilha Maravilha Falha Falha Aluno Aluno Lobo Lobo Coragem Coragem Dor Dor Contra Contra Oceano Oceano Interessante Interessante Pausa 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 Forma 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 Solitário 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 Dividir 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 Martelo 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 Problema 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 Estilista 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 Acima 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 Ladez 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 Espaço 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 Pausa Pausa Forma 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 Solitário 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 Dividir Dividir Martelo 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 Problema 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 Estilista 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 Acima Acima Uma de uma... Uma vez Uma vez Espaço 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 Escolher 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 De várias De várias De várias De várias passado 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 visão 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 cofom 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 grama 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 ouvir 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 cansado 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 ainda 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 morto 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 Escolher Escolher De várias De várias Passado Passado Visão Visão Com fome Com fome Grama Grama Ouvir Ouvir Cansado Cansado Ainda Ainda Morto Morro Parolhento Parolhento Perolhento 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 Degrau Negrau Lavandaria 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 Tornar-se 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 Febre 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 Retorna 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 Mau 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 Espalhar 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 Grau 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 Lavanderia 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 Tornar-se 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 Febre Febre Retorna Retorna Mau Mau Espalhar Espalhar Até Até Grau Grau Pesado 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 Máquina 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 De Praia De Praia De Praia De Praia Rosa 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 Brilho 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 Greve 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 Precisar 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 Mover 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 Brilhante 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 Poema 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 Pesado Pesado Máquina Máquina De praia De praia Rosa Rosa Brilho Brilho Greve Greve Precisar Precisar Mover 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 Brilhante Brilhante Poema Poema Escalar 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 Acreditam 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 Fiume 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 Banho 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Nervoso 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 Ensinar Ladra 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 Vida Reclamar 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 Escolar Escolar Acreditam Acreditam Filme Filme Banho Banho Em dobro Em dobro Nervoso Nervoso Ensinar Ensinar Ladra-o Ladra-o Vida Reclamar Reclamar Compartilhar 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 Remédio 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 Privado 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 Manter 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 Tipo 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 Lágrima 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 Sempre 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 Lágrima 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 baixo, baixo, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, compartilhar compartilhar, remédio, remédio, privado, privado, manter, manter tipo tipo lágrima lágrima sempre sempre classe classe baixo baixo muito pequeno muito pequeno jovem 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 venda 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 outro 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 preguiçoso 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 Senhor Murciaria 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 Magnético 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 Verato 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Trancar 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 Jovem Venda 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 Outro Outro Preguiçoso Preguiçoso Senhor Senhor Murciaria Murciaria Magnético 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 Barato 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 Desde a Desde a Trancar Trancar Pered 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 Nunca 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 Aranha 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 Maio 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 Pertencer 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 Confundir 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 Entrar 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 Emprestar 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 Vês têm Vês têm Vês têm Diferença 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 Peril Peril Nunca Nunca Aranha Aranha Maio 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 Pertencer Pertencer Confundir Confundir Entrar 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 Emprestar Emprestar Vês têm Vês têm Vês têm Diferença Diferença Sombrio 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 Hertz 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 Segundo 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 Discutido 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 Espero 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 Cuidado 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 Lançar 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 Escapar 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Poeira 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 Sombrio Sombrio Herz Herz Segundo Segundo Discutir Discutir Espero Espero Cuidado Cuidado Lançar Lançar Escapar Escapar Do quê? Do quê? Poeira 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 Junte-se Junte-se Chão 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 Somente 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 Droga 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 Significar 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 Reparar 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Lá de fora Lá de fora Lá de fora Lá de fora Consertar Consertar Junte-se Junte-se Chão Chão Somente Somente Troca Troca Significar 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 Reparar 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 Seis tu Seis tu Confiar 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 em Lá de fora Lá de fora Lá de fora Doce 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 Casar 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 Preencher 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 Premium 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 Sujeito 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 Espirrar 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 Aventura 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 Teatro 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 Parece 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Doce Doce Casar 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 Preencher Preencher Prémio 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 Sujeito 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 Espirrar 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 Aventura 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 Teatro Teatro Parece 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 A Faculdade A Faculdade Como um ouro Como um ouro Com um ouro Com um ouro Encontro 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 Toss 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 Dedo 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 Muito 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 Objetivo 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 Estação 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 Rude 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 Osso 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 Pots 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 Com um ouro Com um ouro Encontro Encontro Toss 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 Objetivo Estação Estação Rude Rude Osso Osso Pode Preferires 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 Favorito 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 Nós 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 Corrida 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 Hábito 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 Cronograma 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 Cutar 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 Ganho 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 Sangue 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 Trabalho 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 Preferir Preferir-se Preferir-se Favorito Favorito Nós Nós Corrida 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 Hábito 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 ethical Cutar Número Ganho Sangue Sangue Trabalho Trabalho História 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 Assustado 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 Desejo Desajo 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 Ciência 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 Capaz 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 Dinheiro 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 Flar 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 Tem Eleven Flar Flar Frequentemente 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 Batata 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 Arrumado 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 História História Assustado Assustado Desejo Desejo Ciência Ciência Capaz Capaz Dinheiro Dinheiro Polar Polar Frequentemente Frequentemente Batata Batata Arrumado 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 Puxar 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 Ódio Rocha 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 Cola 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 Taal 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 Gia Gia Guia Guia Araia 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 Entrada 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 durante qual 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 puxar puxar ódio ódio rocha rocha cola cola tal tal guia guia areia areia entrada entrada durante durante qual qual assim 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 perdão 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 também 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 pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas certo 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 então desenhar 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 bastante 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 grosseiro 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 pegue 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes assim 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 perdão também 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 pedir desculpas pedir desculpas certo 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 desenhar desenhar bastante bastante importante grosseiro 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 pegue pegue duas vezes duas vezes duas vezes rastejar 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 Mais distante. Mais distante. Costa. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Ler. 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 Cicar de pé. Cicar de pé. Cicar de pé. Cicar de pé. Linha. 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 Aceita. 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 Passatempo. 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 Respeito. 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 Restejar. Restejar. Mais distante. Mais distante. Costa. Costa. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Ler. Ler. Ficar de pé. Ficar de pé. Linha. Linha, linha, aceita, aceita, passa tempo, passa tempo, respeito, respeito, vai, 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 cozinha, 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 Cozinha Anjo 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 Ocultar 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 Trazer 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 Que 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 Círculo 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 Contar 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 Legal 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 Vela 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 Vai Vai Cozinha 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 Anjo 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 Ocultar Ocultar Trazer 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 Que Que Círculo Círculo contar contar legal legal vela vela sem 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 chinês 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 por sorte por sorte por sorte por sorte deitar 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 palácio 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 pecoz 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 introduzir 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 ou 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 milhares 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 rápido 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 Sem Sem Chinês Chinês Por sorte Por sorte Deitar Deitar Palácio Palácio Pacote Pacote Introduzir Introduzir Ou Ou Milhares Milhares Rápido Rápido Suave 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 Estrangeiro 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 Ordem 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 Devo 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Usualmente 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 Garagem 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 Útil 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 Tor 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 Trimestre 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 Suave Suave Estrangeiro Estrangeiro Ordem Ordem Devo Devo Alguma coisa Alguma coisa Usualmente 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 Garagem 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 Util 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 Tor 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 Trimestre 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 Fornecem 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 Continuar 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 Leva 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 Deixei 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 Selva 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 Difícil 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 Empresa 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 Salve 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 Computador 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 Frustar 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 Fornecem Fornecem Continuar Continuar Leva Leva Deixei Deixei Selva Selva Difícil Difícil Empresa Empresa Salve Salve Computador Computador Frustrar Frustrar Caminhava 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 Apreciar 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 Unha 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 Vários 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Diferente 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 Envergonha Envergonhava Envergonhava Confortável 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 esperar 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 dinossauro 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 caminhada caminhada apreciar apreciar unha unha vários vários qualquer coisa qualquer coisa diferente diferente envergonhado envergonhado confortável esper esperar esperar dinossauro dinossauro pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado abraço 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 banheiro 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 silencioso 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Expressar. 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 Lagoa. 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 Dormir. 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 Sentar. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Abraço. Abraço. Banheiro. Banheiro. Silencioso. Silencioso. A maioria. A maioria. A maioria. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Expressar. Expressar Lagoa Lagoa Dormir Dormir Sentar Sentar Maju 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 Basketball 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 Gritar 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 Descasca 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 Xadrez 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 Golpe 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 Famoso 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 Parabans 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 Cussar, Arranhão. Cussar, Arranhão. Vésibol. 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 Maio. Maio. Básquetebol. Básquetebol. Gritar. Gritar. Descasca. Descasca. Xadrez. 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 Golpe. Golpe. Famoso. Famoso. Parabans. Parabans. Cussar, Arranhão. Cussar, Arranhão. Vésibol. Vésibol. Juntos. 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 Pente 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 Seco 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 Língua 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 Medo 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 Já 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 Auto 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Cúp 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 Segue Juntos Juntos Pente Pente Século Século Língua Língua Medo Medo Já Já Alto Alto Avise Prévio Avise Prévio Culpa Culpa Segue Segue Culpa Mis Culpa Mul Culpa 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 Colheita Cidade 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 Isto 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 E C E C E C E C Perfeito 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 Criu 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 Lago 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 Através 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 Perdoar 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 Porquê Porquê Colheita Colheita Cidade Cidade Isto Isto E se E se Perfeito Perfeito Criu Criu Lago Lago Através 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 Perdoar 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 Trabalhos Universidade 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 Quadra 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 Tiro 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 Senhorita 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 Tesouro 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 Valioso 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 Globo 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 Quarto 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 Estúpido 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 Trabalhos Trabalhos Universidade Universidade Quadra Quadra Tiro 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 Senhorita Senhorita Tesouro Tesouro Valioso 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 Globo 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 Quarto 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 Estúpido Estúpido Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Mordida 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 Cenário 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 Próprio 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 Academia 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 Restaurar 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 Delicioso Glicioso 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 Seu 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 Apesar 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 Conhecer 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 Algum lugar Algum lugar Mordida Mordida Cenário Cenário Próprio Próprio Academia Academia Restaurar Restaurar Glicioso 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 Céu 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 Apesar Apesar Conhecer 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 Ilha 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 Dor de estômago Fio 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 Entre 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 Público 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Paz 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 Levantar 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 Tonte 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 Ilha Ilha Dor de estômago Dor de estômago Fio Fio Entre Entre Público 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Paz Paz Levantar Levantar Maneira Maneira Tonte Tonte Geleia 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 Poderia 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 Explicar 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 Criança 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 Encontrar Criança Encontrar 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 Ensolarado 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 Nava 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 Primeiro 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 Armare de roupa Armare de roupa Armare de roupa Armare de roupa Sobre 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 Geleia Geleia Poderia Poderia Explicar Explicar Criança Criança Encontrar 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 Ensolarado 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 Nava Criança Nava Nada Cloud Criança Onde Primeiro Armário de roupa Armário de roupa Sobre Sobre Discurso 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Esqueço 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 Amarbo 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 Vizinho 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 Dentro 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 Qualquer Acordado 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 Óleo 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 Pressa 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 Discurso Discurso Cópia de Cópia de Esqueço Esqueço Amarbo Amarbo Vizinho Vizinho Dentro Dentro Qualquer Acordado 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 Óleo Óleo Pressa 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 Exposição 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 Jatiab Chateado 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Ignorar Vista 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 Oitavo 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 Amendoem 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 Friado 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 Frase 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 Groa 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 Exposição Exposição Chateado Chateado Faixa Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Ignorar Ignorar Lista Lista Oitavo 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 Amendoem Amendoem Friado 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 Frase 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 Groa Groa Caverno Caverna 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 Mente 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 Causa 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 Sétimo 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 A medida 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 Bravo Bravo Rico 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 Graduado 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 Claramente Claramente Caverna Caverna Mente Mente Causa Causa Sétimo Sétimo A medida A medida Recusar Recusar Bravo 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 Rico 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 Graduado 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 Crescer 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 Compreendo 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 Março 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 Atrás 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 Solgave 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Gosto 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 Solo 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 Contagem 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 Registro. Crescer. Crescer. Compreendo. Compreendo. Março. Março. Atrás. Atrás. Salgado. Salgado. Lidar com. Lidar com. Gosto. Gosto. Solo. Solo. Contagem. Contagem. Registro. Registro. Ambos. 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 Passar. 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 Guarda-chuva. 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 O posto. 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 Mercado Mercado Mesa 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 Cedo 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 Boa 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 Castelo 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 Pensar 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 Ambos Ambos Passar Passar Guarda-chuva 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 O posto O posto Mercado 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 Mesa Mesa Cedo 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 Pensar de quem? De quem? De quem? De quem? Chato. 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 Conter. 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 Amigáveis. 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 MINGUÉM VIAJEM 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 QUER 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 DE QUEM DE QUEM CHATO CHATO CONTERS CONTERS AMIGÁVEIS AMIGÁVEIS DEV DEV EM BREVE EM BREVE EM BREVE AO LADO AO LADO AO LADO NINGUÉM NINGUÉM VIAJEM 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 QUER 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 PERMITIRS PERMITIR 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 TÍMIDO 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 CAMPO 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 GRAVATA 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 Geral 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 Jornal 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 Metade 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Diariamente 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 exceto 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 permitir permitir tímido tímido campo campo gravata gravata geral geral jornal 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 metade metade por favor por favor diariamente diariamente exceto exceto capitão 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 só 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 movimento 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 dar 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 par 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 presente 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 contundente 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 Saco 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Menção 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 Capitão Capitão Só Só Movimento Movimento Dar Dar Par Par Presente Presente Contundente Contundente Saco Saco De qualquer forma De qualquer forma Menção Menção Antes De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Maravilhante Hoje Há Mas Mais Veja Obrigado.